Eu vou ter ele de novo. Olha, gente, eu tô assistindo esses dois nisso, fufufus. Falando nisso, olha ali, gente, ó. Vou mostrar pra vocês um pouco de negócio aqui. Esse lugar me arrepia teres orelhas. Tchau, gente. Um filhote? O que ele tá fazendo aqui? A gente não pode deixar o Bidog ficar sozinho lá dentro. Viram? Não tem nada aqui pra assustar. Tá na geladeira? Tá gelado? Vocês viram só isso? Vê o quê, cara? Um brilho estranho e nem fantasma. Essa foi boa, cara. É melhor a gente sair, né? Pessoal, vocês gostarão do filminho? Então, um beijinho pra vocês. Vou tirar uma fotinho, ok? Ah, quer ver? Você quer ver? Olha lá, olha lá. Ai, vamos pegá-lo. Um dia de esquecimento e encrenca. Pegue-o, pegue-o. Pega, 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 pega. Valentina, sai daí da frente. Cai da frente. Tá, a frente. Mas você também se gosta de ficar na TV de trezão, hein? Você tem problema de vista, hein, menininha? Não pode trezão lá no teto. É vó, né, mãe? Tá. Mãe é minha. Vó. Vó, vó. O que isso aqui é? Cuco? Passou o cuquinho. É aquele cara esquisitão mesmo. Tudo bem, crianças. Vamos continuar. Chega. Ela não faz outra coisa, menininha. Você não toma suco. E botei. Vou tirar sua vez na filha. Ô, é o filho do Pitoco. Fia do Pitoco? Fia do Pitoco. Vamos lá, Pitoco. Diz o nome três vezes. Ah, colorado. Não, mano. Ele é o B, é o B todo. Um beijo. Um beijinho pra vocês. Tchau, tchau.